Salve, salve rapaziada! Bem-vindos a mais uma edição do quadro Setup dos Inscritos. Esse quadro aqui é onde eu apresento, analiso e também classifico o setup de vocês. Quem quiser participar, tem tutorial na descrição, passo a passo, é só seguir tudo corretamente, que o seu nome vai entrar pra uma lista de espera primeiro. É essa aí que eu tô mostrando. Aliás, se você mandou até a data que tá aí atualizado o e-mail, dá uma olhada e caso você encontre o seu nome, é só deixar nos comentários o número, que eu vou tá adicionando a lista principal. Eu faço isso pra dar mais prioridade aí a quem tá sempre acompanhando aqui os vídeos. Beleza? E também pra ter um tempo aí pra poder confirmar se vocês seguiram os passos certinhos, se todas as fotos estão boas. Lembrando que membros do canal tem uma vantagem aqui, né, na participação do quadro Setup dos Inscritos, uma prioridade, uma lista menor. E todo vídeo eu tento aí pelo menos postar um setup de um membro, um ou dois, né. No caso, hoje serão apresentados dois setups de membros e três setups da lista principal, que é essa que vocês estão vendo. E é isso, vamos aí dar uma olhada nos setups de hoje. O primeiro setup do vídeo de hoje é do inscrito e membro do canal Bruno de Souza. E o mais legal aqui do setup dele, galera, é que antes, há pouco tempo atrás, né, ele deixou aqui no e-mail, ele tinha apenas um Xbox Series S e um notebook da Acer, né, que não era gamer. Ele vendeu os dois pra conseguir comprar o primeiro PC. E aí tá uma foto ampla, né, do setup dele, galera. É ali uma mesa em formato de L, ela tem até uma boa estrutura, só que não é uma profundidade muito boa, né, mas ainda assim comportou todos os periféricos, tudo ali que ele tem no setup. No caso, o gabinete, ele tá de lado, né, e isso acaba também ocupando um pouquinho mais de espaço. Mas vocês veem ali que o tamanho do mousepad não é dos maiores, né, e ele quase chega ali no final da mesa. Um outro detalhe também é quanto à decoração, cara, o setup tá bem decorado, ele colocou ali uns quadros bem coloridos na parede, uma parede tá pintada de cinza, a outra tá de azul. Eu vi que faltou só o rodapé, cara, tem uns rodapés de PVC, eu vou até deixar passando aí pro editor colocar, que é bem baratinho, você compra o rolo, né, e, cara, dá uma boa implementada aí no setup também, né, que, aliás, a parte de arquitetura e estrutura do setup também vai influenciar. E, aproveitando que a gente tá falando aí da parte de baixo, né, tem uns cabos aparecendo, acho que com um pouquinho mais de calma ele consegue organizar tudo, né, tem aí vídeo no canal ensinando como é que faz. Existem algumas presilhas que você compra, que é de fita dupla face, que, cara, é facinho, facinho, facinho de fazer essa organização aí e não deixar esses cabos pendurados. Uma outra coisa que eu reparei também é essa fita de LED que ele colocou passando ali logo atrás do monitor. Ela tá, pelo que eu vi, com um acabamento, né, pra não... pra dar uma quebrada na luminosidade, só que ficam aparecendo as pontas. Eu não sei se, pessoalmente, fica tão forte assim, né, quanto nas fotos, mas o ideal seria comprar uma outra fita de LED com um difusor mais adequado, que não fique aparecendo essas pontas aí, esses pontinhos, porque senão dá, sei lá, uma impressão que parece um pisca-pisca. Pelo menos é assim que eu vejo, galera, não acho que fica muito bonito assim, não, aparecendo esses pontos. Mas tá tudo combinando ali nas cores, né, exceto o mousepad, que tem uma borda vermelha. Ele também tem ali uma fita de LED atrás da mesa, que tá na cor branca. Nessa foto aí que tá com a luz apagada, dá pra ver bem, né, e até um detalhe que eu observei, galera, como a fita tá ali na cor branca, né, quando ela bate na parede cinza, fica mais claro ali, e não fica tão azulado quanto na parede da esquerda, então parece que tem duas cores ali. Talvez seja até interessante ele colocar com a mesma cor que tá no PC e na outra fita de LED. E também tem uma TV, né, do lado esquerdo ali, uma TV grande até, ela é de 43 polegadas da LG. De decoração tem várias estatuetas, bonecos também, né, vocês veem aí que tem o Coringa, o Pantera Negra, isso tudo ajuda a deixar o setup com mais personalidade. Também tem aí, ó, um capacete do Wolverine e do Deadpool, remetendo ao filme, né, que tá passando. Aliás, eu assisti o filme, galera, recomendo a todos, cara, mau filmão, gostei muito. E ele disse aqui que isso aí são copos, né, enfim, tá ali em cima do gabinete. Por falar, gabinete, PC no caso, né, a configuração aqui que é bem simples até, mas que roda bem os jogos, é um Ryzen 5 4500, uma B450 de placa-mãe, ele tem 16GB de memória, 2x8, um SSD de 480 e outro SATA de 1TB, a fonte é de 600W, gabinete Hi-On GB 1791, né, que é nesse estilo aquário, mas ele é mini, não mini, mas ele é micro ATX, é só dar pra placa-mã micro ATX, e a placa de vídeo é uma RTX 3050. Então, assim, é um PCzinho que hoje em dia eu considero mais de entrada, mas ainda assim, é, que é bom aí pra rodar os jogos em Full HD. Só faltou aí implementar um pouquinho mais de ventoinha, talvez colocar um watercooler também, né. É, e aproveitando, pô, a placa de vídeo dele é uma 3050, que roda muito bem os jogos em Full HD. O monitor dele é um monitor que é nessa resolução, né, é um Pichal Aten de 27 polegadas, ele é 75 Hz, tá no suporte articulado, eu só vi um cabinho passando ali pelo monitor, que eu acho que é o cabo DisplayPort, né. Esse suporte monitor dele tem uma canaleta pra passar os cabos, então acho que ele pode organizar melhor isso, mas ainda assim tem também uma soundbar ali embaixo, né, a Alexa, e aí meio que acaba tampando, e ele colocou umas ponteiras também pra organizar alguns cabos USB que tão saindo ali pra fazer o carregamento. O teclado dele é um Ashanic K500, é um tecladinho aí custo-benefício, né, do Ali, hoje em dia não tanto, por conta das taxas, mas ainda assim é um tecladinho maneiro, cara, 60%, clássico, né, no layout, e ele já vem com essas keycaps aí coloridas. O mouse também é outro componente aí do Ali, é um Attack Shark R1, né, um ótimo mouse, galera, eu já fiz review dele, não review, mas um vídeo curto dele, né, e, cara, ele tem uma pegada muito parecida com a linha Death Father da Razer, que é bem conhecida aí de vocês, e tem um sensor mais intermediário, não sei se essa é a versão Pro, né, a versão Pro já é um sensor mais top, mas eu acho que a dele aí é o R1 comum, que vem com um PAW 3330, se eu não me engano, ou 3310. E aí, fechando, né, tem o fone de ouvido dele, que é um KZ-EDX Pro também, do AliExpress, né, é um baita de um fone de ouvido intra-auricular, ele prefere aí não utilizar headset, ele usa o fone de ouvido, eu só não vi se ele tem microfone, né, então eu não sei como é que ele faz pra se comunicar, talvez ele use o Discord pelo celular. E também tem esse controle da GameSir, ele não colocou aqui qual que é o modelo, galera, mas ele aparentemente é licenciado ali pelo Xbox, né, pela Microsoft. Bom, finalizando aqui, galera, ranqueamento. Cara, eu vou colocar o setup dele no ranking a mais, recebeu a mais praticamente em todos os quesitos aqui, né, é um setup muito equilibrado, tá de parabéns pela montagem, também é um bom custo-benefício, né, de setup, ele não, acredito que ele não tenha gastado tanto assim pra poder montá-lo, e ele já tem um bom desempenho, tanto falando aí de periféricos, quanto também de PC. Sobre upgrades e melhorias, algumas alterações que ele pode fazer, uma delas é organizar melhor os cabos, né, que estão passando ali por debaixo da mesa, também o cabo do suporte pro monitor. Colocar o watercooler no processador, eu vi ali que também faltam completar algumas ventoinhas dentro do PC dele. O mousepad maior, esse aí da Kumori, eu acho que vai casar muito bem, cara, com o setup dele, as cores são perfeitas, né. Lembrando que eu vou deixar os links de todos os upgrades que eu recomendar aí na descrição. E também trocar o LED pra um que tenha difusor, né, esse LED com difusor não é difícil de achar no Ali, mesmo com taxa agora, né, não tem o que fazer, acaba que vale a pena. Mas isso aí também é bem opinativo, galera. Acho que o ponto principal aqui seria organizar melhor os cabos, o mousepad eu acho que vai dar um visual bem maneiro aí pro setup dele, né, e colocar o watercooler, que também não é uma prioridade, mas é bom pra poder refrigerar melhor aí o processador dele. O próximo setup que a gente vai avaliar aqui, galera, é da Bianca Amorim. Ela é de São Paulo, capital, e usa o PC pra trabalhar e também de vez em quando jogar, né. Ela joga aqui um COD Warzone com os amigos. Bom, vamos começar aí com algumas fotos amplas. Cara, o setup dela tá muito bem montado em quesito decoração, né, porque tá tudo combinando. Exceto ali o mouse, que tem um RGB, não sei se dá pra trocar, e também o microfone. Mas todo o resto tá com as cores laranja e preto, né. Isso combina muito, tanto com o wallpaper que ela colocou ali no monitor, né, que é do Zenitsu, e também com a cor da madeira, que é da mesa dela, que é uma madeira, um tom que volta muito aí pro laranja, né. Em cima também tem umas prateleiras com várias decorações do Harry Potter, então é um setup que tá muito bem decorado, com bastante personalidade. Uma outra coisa que eu vi, né, que tem LED na parte de trás da mesa, a mesa dela não é das maiores, mas comportou todos os periféricos, ela usa dois monitores, e tá tudo bem projetado ali, né, a estrutura bacana. Essa mesa dela tem 1,50m por 60cm de profundidade, que eu acho que é o tamanho padrão ali, pra você ter dois monitores, e 60cm de profundidade é ideal também, galera, porque vejam que sobra espaço, né, ali pro mouse, mousepad, e não fica nada uma coisa em cima da outra. Uma outra coisa aqui que eu acho que ela seguiu bastante algumas dicas que eu deixo no canal, né, porque a parte de baixo ali da organização, ela colocou essa cestinha aramada, né, que ajuda pra caramba, cara, auxilia demais na organização dos cabos. Então você coloca ali os filtros de linha, pode pendurar também os cabos, né, que ficam sobrando ali, e tá show de bola, tem um cabo passando por debaixo ali no chão mesmo, né, mas a mesa dela tem essa parte de ferro, e ela conseguiu esconder ali por detrás. Então acho que não tem problema, e outra parada também que ela seguiu aqui de dica, não sei se ela pegou a dica no vídeo que eu mostrei, né, galera, mas existe essa gavetinha aí, ó, que tem uma fita dupla face, e pô, ela é uma mão na roda pra guardar algumas coisas menores, que você usa bastante aí no dia a dia. Eu comprei uma dessa, e pô, realmente aí ajuda pra caramba, você pode colocar um bloco de notas, removedor, né, extrator de suíte, cabos, que eventualmente você pode utilizar, HD, enfim, tudo aí que fica sobrando, às vezes, em cima da mesa, né, e tem muita mesa que não tem, não vem gaveteiro. Então eu acho que ajuda pra caramba. Quanto à iluminação, né, como eu falei pra vocês, tá tudo muito harmonioso, tem fita de LED atrás da mesa, eu queria até saber dela qual que é a fita de LED que ela tá utilizando, porque é difícil achar uma fita de LED que tenha esse tom, assim, mais alaranjado. E também tem LED da Lightbar, né, que é uma Lightbar aí que tem tanto a luz que pega ali nos periféricos, quanto também essa que joga pra parede. Aí a cadeira dela, que é da MyMax, é uma MX-5, cadeira bem convencional aí, custo-benefício, né, gamer. É bom que ela é toda preta, né, então não fica distoando ali quanto à configuração. No caso, como eu falei anteriormente, ela tem dois monitores, o principal é um AAC Hero de 27 polegadas, painel IPS, né, a nova versão aí, com a borda fininha. E o da lateral é um monitor mais padrãozinho, é um Pichau Aten, né, que é muito parecido com o que eu mostrei no primeiro setup aqui. Esse é de 21.5 polegadas. Ele também é painel IPS, ambos estão no suporte articulado, e ela deixou numa posição bem maneira, porque fica bem no topo, né, do outro monitor. Só acho que poderia juntar um pouquinho mais, pra não ficar esse buraquinho aí entre um monitor e outro. É, mas é questão opinativa também, né, tem gente que já acostumou assim. É, aí o teclado dela é um Machinic K500, e também tem, né, algumas teclas ali na cor laranja, então acabou combinando. Eu só desligaria a iluminação. Essa iluminação dele, né, uma cor por linha, não acho que ficou tão bonito. Também tem um outro teclado aí, um HyperX, Alloy Core, que é membrana. É um teclado muito bom, é assim, ele é 100%, né, Talvez ela use mais pra trabalho, por conta do numérico. Daí, como eu falei pra vocês, ela trabalha aí usando o setup. É, aí o mouse, é um AJAZ i309 Pro. Eu dei uma procurada aqui, galera, aparentemente é um mouse mais custo-benefício, mas é sem fio, né, tem um sensor ok. Só acho que, assim, ela poderia mudar a cor da iluminação dele, não sei se tem como, né, através do software ali. É, porque não tá combinando muito com o setup. Ela também tem um mousepad todo preto, que é da HUS, que é um Black Avalanche, né, de 90cm por 40cm de profundidade. O headset dela tá bem desgastado. Ela acabou não colocando aqui o modelo, mas é a Logitech, né, provavelmente aí um Logitech G230, não sei ao certo. É, tem um microfone da Fifine, é aquele microfone de mesa, né, esse modelo aí é um A6T, que tem um suporte. O microfone da Fifine, pelo que eu sei, não dá pra trocar a iluminação, né, fica só essa iluminação colorida. E aí, a configuração de PC, galera. É um Ryzen 5600G, não é uma APU, com uma placa-mãe B550M Wi-Fi Plus. Ela tem 2x8GB de memória da Asgard, o processador tá refrigerado ali com o watercooler da Aigo. Acho que tem como mudar essa iluminação também, né, colocar aí laranja ou uma outra cor. De armazenamento, ela tem um SSD de 500GB, que é NVMe, e outro SATA de 1TB. A placa de vídeo é uma RTX 2060 da EVGA, fonte da MSI MAG A650BN, e o gabinete é um Pichal Powder 3. Bela máquina, também custo-benefício, muito parecida em desempenho com a máquina anterior, né. A diferença é que aqui ela tem o watercooler. Bom, ranqueamento, rapaziada. Eu vou colocar aqui o setup dela no rank S. Gostei muito da parte decorativa do setup, e a organização, tá de parabéns. Isso aí recebeu o maior ranking aqui na classificação. De upgrades, não vejo muito o que alterar, mas eu vou recomendar aqui, galera, pra ela, um mouse, né, usar o pin Z1. Tem ele laranja, cara, e acho que vai combinar muito com o setup dela, se ela quiser manter essa estética aí do... que combina com o Zenitsu, né. E também é um mouse que eu uso, tô usando aqui no setup principal, e ele é sem fio, top de linha, assim. Agora com os impostos, né, você vai pagar um pouquinho mais de 350 reais, mas, assim, não é uma prioridade. É só mesmo se ela quiser manter mais essa estética, né. O outro upgrade seria no headset. Eu vou estar recomendando aqui um Fux H4, que é da Revit, ele é um fone sem fio. Tá por 200 reais, tu já compra aqui no Brasil mesmo. O problema desse headset é só o microfone, mas como ela já usa um microfone ali de mesa, não vai ter problema, eu acho que vai substituir bem aí o Logitech dela. E, pô, headset sem fio é outra vida. Vamos passar aqui agora pra apresentar, galera, o setup do J-Ivo, que é o setup de número 1611, já apresentado aqui no canal. Começando com algumas fotos amplas, a primeira coisa que eu percebi é que ele conseguiu combinar bem as cores, né, Eu, particularmente, acho que fica muito legal o azul com esse tom de amarelado, né, assim, dizendo. Tem a lua também em cima ali do PC, do gabinete. Ele tem um layout com dois monitores. Preferiu colocar o monitor vertical, né, do lado da direita, o que é algo que é um pouquinho incomum. A mesa dele tem 1,75 por 60 de profundidade, então é uma mesa bem robusta e comportou tudo tranquilamente. Tem umas prateleiras logo acima da onde está o PC, né, com alguma decoração também, várias bolas ali. Tem também uma garrafa da Coca-Cola, cubo mágico e até uma luneta. E eu achei que ficou bonito, cara. O setup, ele tem bastante personalidade. Quanto aos monitores, o principal é um AOC Sniper de 75 Hz, 24 polegadas. Ele colocou ali uma light bar também, né. E o secundário é um genérico. É um monitor de 16 polegadas da LG. O bom é que ele tem essa rotação, nessa base que dá pra rotacionar. E ele não chegou a colocar no braço articulado. Só o monitor principal realmente nem precisa. É bom até que esconde um pouquinho os cabos. Falando em cabos, a organização não está perfeita. Pode melhorar bastante, né, galera. Mas ele tem ali uma gavetinha aramada bem simples na parte de baixo da mesa. E colocou filtro de linha, pendurou alguns cabos. É só a questão de organizar ali um pouquinho mais. A configuração de PC é um Core i5-9400F. Ele não colocou aqui qual a placa-mãe que ele usa, mas dá pra ver que é uma placa-mãe boa, que tem ali 4 slots de memória. Falando nisso, ele tem 2x8GB de memória, né. 16GB no total. De armazenamento, tem um SSD NVMe de 500GB e um HD de 1TB. A placa de vídeo é uma GTX 1650 Super. Bem difícil de passar aqui, né, galera. Porque a gente só encontra agora a 1650. Não sei por que a NVIDIA não está mais lançando a 1650 Super. Que é uma ótima placa de vídeo, né. Um bom custo-benefício na época. E aí a gente tem um gabinete da Pichal. Ele não soube informar aqui qual que é o modelo. E a fonte da Redragon de 500W. Voltando aqui para os periféricos, o teclado dele é um T-Dagger Bora. Teclado bem antigo, né. Ele é um teclado TKL, bem simples até na construção. Vem com switches ou termo, mas o Ivo trocou aqui por Gateron Head. Esse teclado aí tem aquela questão de você poder substituir. Hot Swap. Gostei também do mousepad dele, que é um mousepad genérico do Ali. Eu acho até que ele tem borda iluminada, porque tem uma ponteirinha lá no canto esquerdo, né. Mas combinou aí com a temática do setup. O mouse dele é um Logitech G203. E é um excelente mouse, assim, para quem não quer ter problemas com construção. E também ter um bom rastreio. Apesar dele ter um pouquinho de aceleração. E não lhe dá muito bem aí com movimentos muito rápidos. Mas ainda assim, cara, dá para jogar tranquilo com esse mouse. Tem um headset dele, que é um Turtle Beach Stealth 600. Acho que é a primeira vez que aparece aqui no canal, galera. É bom que ele tem as earpads em tecido, né. Headband também. Parece que ele é sem fio, não tenho certeza. Eu acho que esse nome Stealth é justamente por causa disso, né. E ele também tem um controle de PS4, a cor roxa, né, que fica ali em cima da mesa. Para quem não sabe, cara, dá para jogar com o controle de PS4 e fica bem bom. Ranqueamento. Vou deixar aqui o setup dele no ranking geral A. Ponto forte é sem dúvidas a decoração. Gostei, cara, do setup dele. Acho que ele combinou bem. Só falta um pouquinho de organização. E ele tem um PC mais básico e periféricos também mais de entrada. Até por isso, de upgrade, eu vou sugerir aqui uma nova placa de vídeo. Talvez uma RX 6600, né, para rodar aí tudo tranquilamente em Full HD. Um mouse novo, pode ser até mesmo usar o pin Z1, já que ele tem aí o G203, que tem uma ergonomia muito parecida. Ou o Logitech G305. É mais para fazer essa substituição para periféricos sem fio. E um monitor 144 Hz de 27 polegadas. Principalmente se ele for jogar mais games de FPS. E galera, o próximo setup é do Rafael Escario. E ele já participou aqui do quadro há 7 anos atrás, cara. E está de volta aí com o setup remodelado. O setup dele vocês vão ver que tem bons periféricos e um ótimo PC. Mas, no quesito de estrutura, eu acho que a mesa dele, ela está um pouquinho destoando, né, galera. Porque é uma mesa de escritório dessas antigas. Que é bem naquele estilo de escritório mesmo. Aquelas mesas de trabalho, né. Tem até uns dois gaveteiros ali do lado. E ela não tem muito espaço. Eu acho que ele fica meio desconfortável ali, né. Eu acredito que sim. Ele colocou aqui bastante informação, galera, do setup. E uma delas foi justamente a questão de decoração, né. Por que que ele não mexe nisso. Ele mora num apartamento, então ele é bem pequeno. E pelo que dá pra perceber, ele não liga muito. Então, foi só mesmo aí pra ele poder ligar o PC, os periféricos e jogar com uma boa qualidade, né. Acho que esse foi o foco dele. E assim, ele focou até bem, galera. Então, aí tem uma cadeirinha da Pichal, né. Uma cadeira simples aí, gamer. O monitor dele é um AOC Legend 240Hz de 27 polegadas. Se eu não me engano, é Full HD, tá, galera? Eu não tenho certeza. Ele tem aí um teclado da Logitech. É um G715. É daquela versão que vem com a temática das nuvens e tal. Tem até esse apoio. É um bom teclado, mas eu acho que hoje em dia, com os teclados custom que a gente tem no mercado, ele acaba ficando um pouco defasado. O mouse, excelente. Logitech G Pro X Super Lite 2, né. A segunda versão aí do mouse mais utilizado por Pro Players. O mousepad é um Octopus. Que ele até tem um formato um pouquinho diferente. Ele disse que comprou no shopping e pra ele serve de boa. Então, tem já quatro anos que ele já tá com esse mousepad e não vai trocar à toa. Enfim, vocês podem ver que a mesa dele não tem tanto espaço assim, né. Porque a base do monitor fica pegando em cima do mousepad. Tem também uma caixinha de som da JBL ali no canto da direita, né. Em cima do mousepad. Aí, o fone de ouvido dele é um Astro A50X. Que é um novo modelo aí do Astro A50. É um dos headsets mais tops do mercado. Ele disse aqui que pagou R$2.500. Então, assim, galera. É um investimento bem alto. Eu, particularmente, não acho que ele vale isso tudo. Mas eu sei que ele tem muito recurso, cara. É porque, assim, não é o estilo de fone que eu gosto. Não sei se vocês vão entender. Eu prefiro o fone aberto, né. Com a acústica mais natural. Fora essa caixinha de som da JBL que fica ali em cima do mousepad. Ele também tem uma JBL grandona. Que é uma Party Box 310. E agora eu fiquei meio assim. Pô, ele mora em apartamento, né. Com essa caixa de som, deve fazer um bom barulho. Aí, vindo pra configuração de PC. Que é o ponto forte, sem dúvidas, aqui do setup dele, galera. É um Ryzen 7, 7700, né. Já é M5, PC bem atualizado. A placa-mãe é uma X670E+. Só falta aí mesmo o watercooler, né. No processador que tá sem. Tá com o cooler que já vem da AMD padrão. Aí, de memória. São 32 GB DDR5 rodando a 6000 MHz, né. Dois módulos de 16 da XPG. Ele tem um SSD NVMe de 1 TB da Kingston. A fonte é uma XPG Core Reactor de 850W. Excelente fonte. A placa de vídeo é uma RTX 4070Ti-X da Galaxy. Então, é uma placa bem top aí. Que vai rodar os jogos até mesmo em resoluções mais altas do que o Full HD, né. Quad HD pra ela fica bem de boa. E o gabinete é o Ryzen Mode Galaxy Glass. Que é nesse estilo aquário. Ele também tem um notebook Alienware. Ele falou aqui que não sabe o modelo. Parece ser um pouquinho antigo, né. Ele tem 6 GB de RAM. E uma GT 540M de placa de vídeo. Ele colocou também um SSD de 480 GB. Também tem um Xbox Series S. Junto com um monitorzinho da Samsung que é Full HD. Que ele colocou ali no painel. E fica mais pra realmente só jogar ali e assistir TV. Galera, ranqueamento. Cara, o setup dele tem um pouquinho de desequilíbrio, né. A parte decorativa e de organização. Eu coloquei aqui no B+. Mas, por outro lado, ele tem um baita de um PC. E também excelentes periféricos. A estrutura também tá um pouquinho ruim, né. Devido ao tamanho da mesa. Então, fazendo uma média, eu vou colocar o setup dele no ranking A+. Quanto a upgrades, sem dúvidas, prioridade seria uma mesa mais ampla. Dá pra ele fazer uma mesa de um lado gaveteiro. E do outro só uns pezinhos, né. Pra poder aproveitar o espaço. Já até vende uma mesa nesse estilo. Eu vou deixar o link na descrição, né. Só tem que ver aí o espaço, o tamanho. Se vai caber direitinho. E também decorar um pouquinho mais ali a parede. Organizar melhor os cabos também. Tem um cabo passando ali no meio da parede, né, galera. Talvez só uma LED line, se ele quiser algo mais simples, assim. Mais minimalista. E uma light bar já seja o suficiente. Não precisa também colocar prateleira, nem nada do tipo. Só mesmo pra dar um upzinho na questão estética. E pra fechar, rapaziada. Temos aqui o setup do Everton Rasper. E, cara, eu gostei muito do setup dele. Porque ele mandou aqui uma informação. De que ele comprou as madeiras. E a mesa foi feita pelo pai dele. Pô, isso é muito maneiro, cara. Quando a gente tem ajuda aí do nosso velho, né. Pra poder fazer a mesa. Eu mesmo já fiz várias mesas aqui no setup. Nos setups antigos. Que meus tios ajudaram. Meu pai também, né. Meu pai é serralheiro, pra quem não sabe. Então, isso é gratificante, cara. E eu me identifico, né. Quando eu vejo uma mesa assim. Feita de forma caseira. E, cara, tá muito bonito o setup, né. Tá de parabéns aí o Everton e o pai dele. Pela decoração do setup. A mesa. Ele não chegou a colocar o tamanho. Mas eu creio que tem a 1,50 de largura. Por 60 de profundidade, né. Então, um bom espaço. Apesar dela não ser das maiores. Mas comportou tudo tranquilo. Todos os periféricos. O PC em cima dela. É uma mesa que tem ali a parte da base. Também de madeira. Pelo que eu vi. O ideal é colocar um material um pouco mais rígido, né. Mas, dependendo da madeira, fica tranquilo. Ele tem um tampo. Que é como se fossem umas ripas, né. Ele foi colando uma na outra. E dá um visual estético bem interessante. Eu gostei da combinação também de cores. Que ele colocou ali. Preto, vermelho. E alguns detalhes em branco ali no teclado. Tirando do teclado, né. Acho que o branco do teclado foi meio desnecessário. Mas, tá combinando. Tem umas plantinhas também ali na parede. Ele colocou uma prateleira em cima do monitor. Tem light bar. Tem lâmpada RGB atrás do monitor secundário. O problema todo é que a parede dele é toda preta, né. Então, tira um pouquinho aí da iluminação. Bom, vamos passar aqui, galera. Organização, né. Vocês podem ver que ele organizou todos os cabos na parte de trás ali da mesa. Ele colocou até aqueles passadores de fio que eu recomendei pra vocês. grudado ali na ripa, né. De madeira. Que é, no caso, a parede dele, né. É tipo um drywall. Tá tudo organizado, galera. Só tem um detalhe aí. Que atrás do monitor dá pra ver ali que fica o filtro de linha. E eu acho que ele fez isso pra ter um pouco mais de facilidade, né. Por praticidade mesmo. De encaixar ali uma tomada. Tem até outras tomadas com várias entradas USB. Isso aqui é uma dica, né. Pra quem quer carregar vários periféricos e tal. Agora com essa era de periféricos sem fio. Por falar em periféricos. O layout de monitores dele é um na vertical, né. Ali pra lexete. Enfim, como suporte. E o outro principal na horizontal. Esse principal dele é um LG de 24 polegadas 144 Hz. É um ultra guia. E o da vertical, o secundário, é um Pichal Aten. A segunda vez aparecendo aqui, né. Terceiro, eu acho. Esse aí é de 21,5 polegadas. O teclado dele é um excelente custo-benefício do Ali. É um Aco 575S. Que ele trocou algumas keycaps. Como eu falei, cara. Eu não curti muito essa combinação ali que ele fez. Ele mesclou. Colocou uma coluna de cada cor. E, enfim. Eu não achei que ficou tão bonito. Eu acho que seria melhor ele colocar só preto. Né, ali. E esse teclado é muito bom, cara. O layout 75% com nobezinho de volume. Ele também colocou um quality cable ali, branco. Então, eu acho que não precisava dessas keycaps. O mouse dele, eu acho que é a segunda vez que aparece aqui no quadro Setup dos Inscritos. Ele colocou uns grip tapes também. Não sei se vem aí com o mouse, né. Mas é um Force One Roku Pro. Ele vem com sensor top de linha. O PAW 3395. Parece ser uma boa construção. E deve ser uma remarcação aí de alguma outra empresa chinesa. Né. Então, tá de boa. O mousepad dele é da Cooler Master. Eu acho até que é em cordura. É um MP511L. Né. Do tipo grande. Esse mousepad é muito bom. Ele tem também um fone de ouvido da Logitech. É um G733. As earpads ele trocou, hein. Parece ter earpads de veludo. No caso, esse fone ele vem com earpads de tecido, né. Não sei se ele trocou por questão de conforto. Fechando aqui com o setup do Everton. Temos a configuração de PC. É um Ryzen 7 5700G. Né. Que é uma APU. É uma placa-mãe B550M da Aorus Elite. É. Tem ali 16 GB de memória. Um T-Force. Rodando a 3600 MHz. Um SSD de 1 TB NVMe. O processador tá refrigerado com watercooler da TGT. Né. De 120 mm. Temos ali 9 ventoinhas da AIGO. Modelo AR12 Pro. A fonte. Ele não chegou a colocar aqui o modelo. Né. E nesse gabinete fica lá na parte de trás. Mas dá pra ver que tem um displayzinho daqueles. USB. A placa de vídeo é uma RX 7600 Eagle da Gigabyte. Excelente placa de vídeo. E o gabinete é um pichal HX700M. Que é nesse estilo aquário, né. Bom. Ranqueamento, rapaziada. Vou colocar aqui o setup do Everton no Rank S. Tá de parabéns, cara. Principalmente aí pela decoração, organização, estrutura do setup. Né. Tem um bom PC. Também tá bem equilibrado. E quanto a upgrades. Eu acho que só se ele quisesse um monitor maior. Já que a placa de vídeo já consegue dar conta aí de rodar os jogos em Quad HD. Né. Talvez aí um de 27 polegadas. 1440p. Ou até mesmo um ultrawide 34. Eu não sei se a mesa dele vai comportar, né. Ainda mais se ele quiser permanecer com o monitor secundário. Mas eu acho que é uma boa. A resolução mais alta. Dá realmente bastante definição, né. Bastante densidade de pixel. E como a placa de vídeo dele já consegue dar conta. Seria aí uma opção. E eu acho que fora isso não tem mesmo o que mexer no setup. E essa foi mais uma edição do quadro setup dos inscritos. Eu espero que todos vocês tenham curtido aí. Galera. Tenham gostado das dicas que eu deixei. Caso contrário, né. Ah, sei lá. Tem uma opinião diferente da minha? Deixa aí nos comentários. Isso vai ser de grande ajuda. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! Fui! E aí